Olá, bem-vindos a mais um Uli Talks aqui no Mesa de Debates, canal, podcast. É um programa que eu tento fazer piada com catástrofe, o que pode dar muito errado, pode me levar sempre ao cancelamento, mas tem gente fazendo piada que eu acho muito pior também, então por que eu não vou tentar me aventurar nessa? Hoje eu queria falar sobre alguns tipos de nazistas de tabela, e eu vou passar por algumas notícias dos últimos dias, meio que para mostrar como na verdade tem muita gente aí que acha que ai não, eu não apoio o Bolsonaro, então eu não sou nazista, mas tipo, apoia o cara que apoiou o Bolsonaro, que em 2018 apoiou, que às vezes até em 2023 voltou a apoiar, tinha parado de apoiar, nunca deixou de apoiar, e acho que a gente precisa desmascarar os argumentos dessas pessoas que na verdade não costumam nem ser argumentos, e eu acho que tem algumas notícias dos últimos dias que ajudam a gente a compreender melhor isso. A primeira delas, a primeira notícia, é o seguinte, a justiça deixou o governador daqui de São Paulo, o Tarcísio, poder simplesmente tirar as pessoas de suas residências em áreas de risco, depois dessa tragédia gigantesca, nesse desastre natural que não foi exatamente natural, porque não é natural a gente achar aceitável pessoas morando em áreas de risco, em 2023, quantos séculos a gente já não teve para dar moradia com qualidade para todo mundo, alimentação, direitos humanos extremamente básicos, não estou nem falando aqui de saúde, de educação, estou falando de água, moradia, educação, educação também, mas enfim, alimentação, e eu acho engraçado que os caras não conseguem perceber, a justiça não consegue perceber que o Tarcísio é um aliado do Bolsonaro, que não está nem aí, que não estava exatamente sendo um grande gestor em prevenção de desastre ambiental, seguindo a cartilha do Bolsonaro e de todos os aliados dele, que na verdade são um conjunto da direita mesmo, aquela direita que muitas vezes se coloca como democrática, como não radical, ainda mais na grande política, se a gente for ver os partidos aí, que alguns sempre fingiram sua oposição ao Bolsonaro, outros passaram a fingir durante o governo Bolsonaro, que foi uma catástrofe, e outros começaram agora, enfim, tem todo tipo de mutação nessa ideologia dessa galera, mas a gente sabe que a ideologia dessa galera é justamente não investir em prevenção contra desastres ambientais, inclusive porque parte dessa galera é quem mais gera os problemas ambientais no país, e o país, o planeta, ele não funciona isoladamente, não é como se a catástrofe que nossos governantes geram no nosso país, a mando de burgueses, não é como se essa catástrofe fosse ficar só no Brasil, ela vai para o planeta todo e não só para os seres humanos, acho que esse é um tipo de coisa que a gente nem para para pensar muito, mas que acho que já passou muitos séculos da hora, e ainda mais hoje em dia do capitalismo, em que a gente desenvolveu as forças produtivas, a capacidade de dar dignidade para todo mundo e gastar menos recursos, a gente tem capacidade de logística, de mão de obra, de tecnologia, de conhecimento, a gente poderia ter mais ainda, se não fossem várias amarras do capitalismo hoje em dia, e o capitalismo, ele simplesmente acha que é aceitável ter pessoas tão descartáveis que elas podem morar numa encosta e serem soterradas, e não precisava nem ser pela pior chuva registrada na história do Brasil, que nem está sendo essa, tipo uma coisa absurda realmente de chuva, que também é consequência do aquecimento global, das mudanças climáticas, do colapso climático ambiental, que o Bolsonaro e os aliados dele, inclusive aqueles aliados que se fingiam de oposição muitas vezes, esses aliados sempre apoiaram a destruição, isso tem a ver com a própria estrutura econômica do país de cinco séculos de latifúndio exportador de matéria-prima, a gente exporta a preço de banana, se bem que está tudo tão caro, a gente exporta a preço de quê? A gente exporta a preço de vidas, a gente exporta e a divisão internacional do trabalho se mantém há tantos séculos, o Brasil se industrializou muito pouco, a gente ainda precisa comprar produtos industrializados, a gente paga mais por isso, inclusive, e não devia ter esse sistema de trocas capitalistas, devia industrializar todos os países, claro que alguns países poderiam produzir mais alguma coisa, integrar globalmente, a questão não é essa, mas, enfim, é muito engraçado como a gente tem plena capacidade de mudar as coisas, mas a gente precisa de revolução, porque não vai ser nenhum governante, não é o Lula governando, não é ninguém que vai resolver esse problema, mas tem alguns governantes que conseguem ser ainda piores, o Tarcísio tendo esse histórico aliado do Bolsonaro, agora eles até estão em partidos diferentes, poxa, é absurdo falar que eles são aliados, o Tarcísio está no Republicanos, que de republicano não tem nada, uma galera que quer privatizar até o Estado brasileiro se deixar, e aí o Bolsonaro agora, nem sei em que partido ele está, ele esfriou os republicanos nos Estados Unidos, não sei, mas é outro Republicanos, acho, não sei até que ponto, mas é engraçado que essa galera aí, eles simplesmente fazem os piores discursos possíveis com relação ao meio ambiente, num mundo em que as pessoas não têm casa para morar, em que sabe-se lá quantas centenas de milhares, ou talvez milhões de pessoas moram nas ruas no Brasil, porque a gente mal tem estudos que falam sobre isso, os poucos estudos mais sólidos mostraram que na última década aumentou mais de 200%, se eu não me engano, o número de moradores de rua registrados, isso no governo Bolsonaro, que teve também um aparelhamento de órgãos e apagão de dados, que a gente tem que ver, porque não teve no IBGE do ano passado, de 2022, se eu não me engano, não teve moradores de rua contabilizados como parte da população, o que é muito conveniente para quem anda aliado com nazista, ou é nazista, vai saber, ainda mais o país histórico do Brasil de apoiar nazistas, desde a época do Vargas, na ditadura de 64, em todo tipo de relação, o Brasil teve o segundo maior partido nazista fora da Alemanha, no mundo, segundo maior partido no mundo, e parece que eles voltam com força, eu acho que o crescimento, o Brasil tem sido o país onde mais teve registrado, pelo menos, crescimento de nazismo do governo Bolsonaro nos últimos anos, isso não é exatamente um acaso, isso não é um acaso, a gente sabe que tem muitas ligações das poucas que a gente sabe que apontam para isso, e quando a gente para para pensar, faz todo sentido, porque a população que mora nas áreas mais vulneráveis, não estou falando da rua, no caso, estou falando agora em áreas de costas, dos morros, que desabaram, essas pessoas que moram nessas áreas, elas geralmente são populações racializadas, racializadas para pior, obviamente, são pessoas negras, pessoas indígenas, enfim, pessoas pobres, em sua maioria, essas pessoas são um público que nazistas sempre adoraram exterminar, as vidas dessas pessoas não apenas eram descartáveis, como executáveis, não é que os nazistas e tantos outros tipos de direitas, no caso, extrema direita, mas tantos outros tipos de direita ao longo da história, sempre gostaram de exterminar esses povos, a gente vive num país que é um grande cemitério colonial, em que esses povos estão sendo massacrados numa guerra permanente há mais de cinco séculos, não só os Yanomamis, que ganharam algum destaque agora na grande mídia, porque a situação ficou tão escabrosa, mas enfim, a gente já tem uma longuíssima tradição, baseada inclusive em estruturas econômicas, dessa estrutura econômica latifundiária do Brasil, de grande exportador de matérias-primas. Então, as populações mais afetadas, o tal do racismo ambiental, que chamam, são, obviamente, no geral, não estou falando que não tem brancos que morreram, pode ter tido ricos que morreram, mas no geral, a gente sabe que se der para tirar uma estatística dessas informações, a gente sabe muito bem quem são os alvos do colapso climático ambiental dentre os humanos. A gente sabe que a maioria dos alvos são pessoas racializadas, são pessoas super exploradas, são pessoas exploradas e oprimidas. E essas pessoas aí, tipo, será que a justiça que deixou o Tarcísio tirar elas das casas delas à força, em áreas de risco? Porque a justiça, seria demais a justiça pedir para desapropriar grandes redes de hotéis, por exemplo, para conseguir colocar essas pessoas lá, e aí dá para os trabalhadores dessas redes de hotéis um trabalho digno, de servir numa causa humanitária, ao invés de ficar, sei lá, fazendo o quê, tipo, servindo a quê? Não que não seja digno o trabalho de uma pessoa que está trabalhando em um hotel, não é essa a questão, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que essas grandes redes de hotéis, os donos delas, vocês acham que eles precisam realmente, nossa, eles vão perder o hotel que seja por alguns dias, já que a justiça burguesa, a justiça capitalista, de direita, já que é essa a justiça que manda, por que não desapropriar só por alguns dias? Não precisa nem se apropriar, nem colocar sobre controle dos trabalhadores, o que seria uma tentativa muito interessante, maravilhosa, acho, né? A justiça jamais faria isso, o capitalismo brasileiro, acho que jamais tentaria uma coisa assim, né? Tentaria um golpe, uma guerra civil muito antes, talvez, não sei, mas seria ótimo, né? Seria ótimo, espero que eu esteja errado, seria ótimo tentar, porque imagina só você tirar o hotel do controle dessa galera, esses burgueses que não, ou acionistas, né? Dessas empresas também, que ficam lucrando com todo tipo de desgraça, né? Porque, enfim, por que não expropriar um hotel desses numa época de crise, pelo menos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a normalizar no debate público, porque se tivesse normalizado, primeiro que talvez ia ter até uma pressão, né? Desses burgueses, donos de cadeia de hotel, acionistas, grandes acionistas de cadeia de hotel, sei lá, talvez eles iam até pressionar para realmente melhorar um pouquinho a condição de moradia no país, né? Quem sabe no governo Bolsonaro, o Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela, teria feito algumas casas, né? Tipo, e não meia dúzia, sei lá, duas mil casas, né? O déficit habitacional de milhões de pessoas no Brasil, num país onde tem um número bem parecido de déficit de moradia para famílias e casas sobrando, né? Para serem alugadas, né? Nesse país aqui que a gente vive, quem sabe, com essa especulação imobiliária, com essa construção de imóveis, né? Para virarem imóveis de aluguel, não imóveis propriedades de pessoas, né? Para elas terem menos gastos, menos dores de cabeça, mais direitos humanos, etc., no capitalismo desumano. Enfim, nesse mundo, quem sabe, os burgueses apoiariam dar mais casas se eles tivessem medo de perder a rede de hotelzinho deles, de hotelzão, né? Por alguns dias, para colocar desabrigados, né? Desabrigados pobres, racializados, né? Tendo alguma dignidade de vida, né? Inclusive, eles não deveriam pagar por isso também? Pagar uma refeição, né? Pagar alguma coisa, né? Junto. Eu acho que é uma coisa que poderia muito bem ser pensada, mas se a gente começar a pensar isso, talvez isso vá preocupar os donos de redes grandes, assim, né? De supermercados, né? Muitas delas internacionais que vão tendendo ao monopólio, né? Vão englobando uma, compra a outra, né? E aí, de repente, você vê que tem um cartel, mais ou menos, formado, tem todo tipo de de máfia de mercados. E no fim, o que acontece é que no meio de um desastre desses, a grande e eficiente gestão desses mercados não se mobiliza nem para dar água para as pessoas. E o que a gente viu foi que teve gente vendando água aí a 93 reais, né? Mais de 90 reais para a gente vítima de uma catástrofe, né? Mesmo se a pessoa que faça isso for pobre, né? Tipo, já é uma coisa bem complicada. Mas, assim, quando a gente pensa na responsabilidade que burgueses deviam estar tendo com os negócios deles para atender vítimas nessa situação, né? E não apenas políticos, porque quem, de fato, tem o poder, né? E, inclusive, o poder político além do econômico, é burgueses? Porque eles não poderiam ter ajudado de fato nessa situação, né? Ah, mas eles iam perder um pouquinho do lucro. Ah, iam perder um pouco do patrimônio. É engraçado, né? Muitos deles são bilionários, né? Não são multimilionários. Então, tipo, qual é exatamente o problema, né? Eles não iam pagar 93 reais água, eu acredito, né? Para poderem distribuir para a população, né? Não é como se fosse faltar muita água que seja para esses caras, né? Se eles contribuíssem um pouquinho com a humanidade, que seja, né? Para além de meia dúzia de palavras e de dinheiro, que, na verdade, a lei permite você doar, sei lá, para uma ONG, uma ação social, para não sei o que que você prefira, né? Enquanto a tendência ao oligopólio, os grandes continuam comprando redes pequenas, né? Tomando lugar de mercadinho na esquina, né? Viram, de repente, de uma franquia ali, abrir um mercado de uma rede grande aí, enfim, destrói ainda mais a economia. Esse tipo de coisa retroalimenta muitas vezes, né? Que as pessoas vão ter que morar em áreas cada vez mais precárias, né? Nesse mundo onde a gente sabe que a tendência à destruição, né? A tendência a prédios, a construções caírem no chão, né? Seja o Museu Nacional pegando fogo, seja, não sei o que, desabando. a gente vivendo nesse mundo, né? Se até essas coisas aí são destruídas, imagina só o nível da moradia precária, né? De muita gente, né? O quanto isso não pode ser destruído, né? E não é como se fosse uma novidade, não é como se a gente não soubesse do aquecimento global que ia causar catástrofes ainda maiores, não é como se a gente não soubesse do problema habitacional faz séculos e cada vez com mais evidências científicas da gravidade e das consequências disso, né? Não é como se muitas coisas fossem perdoáveis. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso. E infelizmente, né? A gente sabe que a justiça jamais ofereceria uma rede de hotéis de luxo para a população. até porque isso não aconteceu nem no começo da pandemia de Covid-19, né? Quando decretaram que era pandemia ou antes disso que deveria inclusive vale lembrar, né? Se eu não me engano o próprio Atila Iamarino talvez eu esteja falando algo errado mas ele mesmo disse que em algum momento que em janeiro de 2020 o Brasil já estava alertando, né? Sobre o risco de pandemia, né? na ONU se eu não me engano em algum órgão da ONU não lembro exatamente agora mas então não reproduzam essa informação antes de checarem, né? Mas assim é engraçado como o Atila já anunciava várias coisas do risco da interiorização da Covid-19 no Brasil e aí prefeito de São Paulo governador de São Paulo presidente então eles não tomaram nenhuma das medidas para tentar conter o vírus, né? E eles nem mesmo medidas que depois a gente descobriu que foram erradas mas foram uma tentativa válida, né? Porque não ajudavam tanto a conter o vírus como medir a temperatura de pessoas em aeroportos, né? Então a medida deveria ter sido tomada um rigor maior no controle dos aeroportos para conseguir monitorar melhor caso chegasse um caso de vírus do Brasil da Covid-19 do coronavírus aliás SARS-CoV-2 porém dentre as medidas que poderiam ter sido tomadas tinha a desapropriação de vários tipos de imóveis inclusive hotéis grandes de luxo, né? que poderiam ter sido desapropriados para garantir que existisse de fato quarentena no Brasil aliando isso ao fechamento mais severo e com direitos como alimentação produzida gerando empregos inclusive para dar para as pessoas ficarem em quarentena de fato e ajudar com subsídios a patrões a conseguirem manter o salário dos funcionários e não quebrarem se tivesse tido de fato algum tipo de combate que teve em outros países o Brasil estava governado por muitos nazistas naquela época inclusive no governo federal então aí realmente ficou bem complicado o governo tomar alguma medida útil contra a pandemia das poucas que tomou até a coisa pegar tão mal que precisou tomar outras medidas e dentre as medidas que poderiam ter sido tomadas são essas dos hotéis se isso não foi recomendado nem naquela época você poderia ter ajudado muitas pessoas que moram em áreas onde não dá para ter não tem nem sabonete muito menos privacidade às vezes não tem 40% se não me engano da população brasileira não tem saneamento ou sei lá quase metade nem lembro agora exatamente a gente poderia ter feito muita coisa muita coisa isso dos hotéis é um pequeno exemplo que se aplicaria enquanto uma política a ser exigida exigida a força pela população porque se depender da justiça se depender do legislativo do executivo do judiciário eu acho que isso nunca vai acontecer não sei que eles estejam um pouco com anos na mão mas desculpem o palavrão mas eu acho que assim esse é um tipo de política que seria interessante porque não desapropriar hotéis e tomar medidas assim tipo grandes hotéis e tipo essa galera aí que não vai ter prejuízo que não vai perder uma qualidade de vida que vai continuar podendo tomar água deles sem pagar 93 reais pela água mesmo que eles comprem uma sei lá uma PRE ou sei lá que água é cara aí essa galera aí eles não vão sentir falta do dinheiro eles vão sentir falta do poder de escolher não dar um pouquinho que não significaria nada pra eles né em nome da humanidade e assim é engraçado como existe uma grande constelação de nazistas de tabela né que a gente sempre soube do racismo ambiental ele só foi ficando mais descarado só foi mais teorizado conforme paramos de assassinar tantas pessoas nas últimas décadas que falavam sobre esse tema né vamos ver até quando né vamos ver quanto a desinformação deles não chega nesse nível né mas eu acho que é engraçado também engraçado não é horrível horrível que na verdade mesmo com tanta máquina de desinformação com tanta milícia nazista digital vamos ser sinceros né que eu não vou ficar fingindo que o bolsonarismo não é nazista ai tá bom tem a ala nazista do bolsonarismo tem o bolsonarismo tá bom e o bolsonarismo é o que? é fascismo e nazismo é um tipo de fascismo que nem integralismo enfim né então não vou ficar fingindo que ai não é nazismo os caras só falta ai de fato serem mais literalmente ainda nazistas né só de fato construir um partido centralizado que eles tentaram né o partido 38 número do revolver toda essa coisa com o grande ministro da justiça justiceiro né o Sérgio Moro que é grandíssimo aliado da CIA do FBI do departamento de estado dos Estados Unidos vai saber tanto de sujeira né nesse esgoto né da política vai saber o tipo de relação que esse bando de verbo e parasita tem com todo tipo de verbo e parasita enfim né eu acho que falando verbo e parasitas no geral né aqui mas eu acho que é interessante né notar como essa turma toda eles simplesmente apoiam de muitas formas diferentes o racismo ambiental apoiam de muitas formas diferentes o ecocídio que a gente tá cometendo né a destruição de biomas que vai muito além da destruição da Amazônia isso tudo potencializa essas crises ambientais e aí a gente tá chegando num nível em que essa foi a maior chuva da história registrada no Brasil não sei se agora eu faz um tempinho acho que eu posso tá confundindo aqui alguma coisa então né mas foi uma uma catástrofe que na verdade não é natural porque a gente sabe faz décadas do aquecimento global a culpa não é da maioria das pessoas a culpa é desse sistema e dos poderosos desse sistema que em muitos casos poderiam sim fazer alguma coisa assim como o Lula tá fazendo infinitamente mais do pouco que faz né perto do que poderia ser mas o Lula faz infinitamente mais do que o governo Bolsonaro com relação a prevenção de desastres ambientais e tudo isso né e até no campo simbólico mais raso que tipo não tô nem falando de dinheiro de investimento direto de aplicação de recurso de tirar recurso de uma área sei lá de um pouquinho de recurso do parasita pra de fato dar onde precisa né não tô nem falando disso tô falando até no simbolismo do Lula interromper as férias dele do carnaval pra ir resolver o problema enquanto o Bolsonaro quando acontecia catástrofe até em Santa Catarina né que teve eu tô confundindo acho que até no estado que tem o maior nazista por habitante do país né que tem uma base de apoio gigantesca do Bolsonaro por acaso né vamos vamos fingir que é por acaso até nesse lugar o Bolsonaro sei lá ficava andando de jet ski não tava nem aí acho que eu tô confundindo ele tava em Santa Catarina enquanto na Bahia né no Nordeste tava acho que foi essa história né mesmo se fosse em Santa Catarina acho que também teve alguma coisa lá ele tá nem aí ele vai continuar as férias dele vai continuar fazendo manobras radicais no jet ski dele eu acho que de fato né se você é um presidente já tá gastando todo dia sei lá nove mil com marmita em uma padaria tipo com pão em uma padaria tipo no cartão corporativo fingindo que não vai dar nada se você já tá ligando o dane-se tão grandemente então por que não né ligar um pouquinho mais como o Bolsonaro sempre fez né e mesmo no capitalismo mesmo se o Lula que faz bem mais mas ainda é insuficiente ainda tem muito a ser criticado se nem o Lula consegue fazer isso então por que a gente fica depositando esperança de que a justiça de que o Tarcísio de não sei o que o Bolsonaro que o Lula por que a gente fica depositando esperança que qualquer político vai conseguir administrar isso né eu acho que a única alternativa que a gente tem que falar que tem que normalizar falar cada vez mais é a necessidade da revolução e ponto final não tem mas a gente vai reformar não sei o que a gente vai criar uma nova lei a gente vai isso simplesmente está dando errado há tantos séculos que eu não sei porque as pessoas fingem que ainda não é um terraplanismo falar isso é um terraplanismo socialmente aceito falar que o capitalismo vai dar um jeito na questão ambiental a gente não para aí de destruir a Amazônia que nem o único problema do Brasil olha o cerrado que está acontecendo esses dias no Pantanal descobriram uma espécie de jacaré ou crocodilo não lembro agora a não alguma coisa assim o menor do mundo alguma coisa assim e o Pantanal tem uma grande diversidade biodiversidade que muitas vezes o debate que a grande mídia traz que os formadores de opinião das direitas da extrema direita até o liberal mais gente boa o social democrata mais ok tipo todas as direitas recebem muito pouca informação ainda hoje e não é por acaso porque é inconveniente para os donos do poder que as pessoas saibam o tamanho da gravidade do colapso climático ambiental que já está acontecendo e está pegando tão mal que até o Tarcísio um bolsonarista que agora acho que ele está no republicano acho que mudou mas bolsonarista vamos fazer um partido Washington manda o cara para o centrão de novo aí nem parece que ele é de extrema direita já que as pessoas acham que o centrão é de centro não de extrema direita ou às vezes direita tipo o PTB a galera sempre fala que o PTB não é da base do Bolsonaro é de centro de direita o PTB o partido que está recebendo integralista o partido que mais recebe integralista o PTB do Daniel Silveira daquele cosplayer de GTA o Roberto Jefferson o partido de cidadãos de bem apenas como diria o jornal da Ku Klux Klan da Ku Klux Klan o cidadão de bem esse partido maravilhoso aí está no centrão e falam que é oposição ao bolsonarismo é só se for oposição porque é outro grupo fascista que não está de acordo com o fascismo do grupo bolsonarista talvez eles queiram o que? mais nazismo querem vamos quebrar mais placas de mais Marielle o que eles querem fazer exatamente? ucranizar o Brasil? Ucrânia que antes de ser invadida pela Rússia desse jeito completamente absurdo e inaceitável irresponsável etc sanguinário eu acho que independentemente disso a Ucrânia desde 2014 principalmente está passando por um processo de forte crescimento de grupos nazistas com regiões em tese separatistas anexadas pela Rússia uma história extremamente complicada com nazifascistas e paramilitares nazifascistas brotando por acaso dos dois lados da guerra então os trabalhadores precisam de uma saída independente quando a gente vê essa guerra na Ucrânia é difícil torcer para o Zelensky para o presidente da Ucrânia é bem difícil torcer para ele sendo que a gente sabe o passado dele mesmo que ele poderia ser mais nazista mas os batalhões óbvios aparelhamentos de grupos literalmente ou nazistas ou neonazistas já que são ucranianos que os nazistas originais achavam que era um povo inferior e teve nazista ucraniano também que colaborou com Hitler enfim povos inferiores que deveriam ser escravizados para serem um celeiro da Alemanha do grande império alemão mas hoje em dia é cheio de nazista lá também o lacho europeu nas ruínas da União Soviética infelizmente acabou brotando o capitalismo conseguiu se infiltrar com muita força e resgatou esse tipo de coisa e bom acho que é isso agora a Ucrânia entrou numa guerra civil num processo meio que de golpe meio que de uma revolução um levante popular que de repente desembocou num gigantesco aparelhamento nazista das forças armadas do país das polícias surgimento de milícia também grupos que fizeram extermínios públicos de gente de esquerda enfim eu acho que é bem complicado a gente pensar que o PTB é um partido de centro o centro nem o Lula é de centro o Lula já é de direita cada vez mais de direita ainda mais com Alckmin de vice agora alguém alucinar achando que o centrão que a grande mídia chama é de centro é realmente uma alucinação porque não existe uma explicação racional é tipo a pessoa falar ai não mas sei lá eu voto no partido novo porque não sei o que eu voto não sei quem porque essa pessoa é boa porque o MBL não sei o que meu amigo você já saiu da realidade faz tempo ou você é um nazista cínico ou você está 100% errado mas tem tal coisa que falaram que fez sentido e daí Hitler também fez várias coisas que fez sentido se eu falasse para você que Hitler era um cara que amava os animais então você vai apoiar Hitler Hitler era vegetariano por amor aos animais então agora está tudo bem vou ser hitlerista não só nazista o nazista é hitlerista agora dá-la hitlerista então assim eu acho que é engraçado que tem muita gente que é nazista de trabalho e não sabe porque a gente vive numa sociedade que conseguiu vencer a disputa ideológica ao ponto de a gente focar muito mais em forma do que em conteúdo então se o cara não tiver uma suástica tatuada ele não é nazista se o cara não fizer parte de um partido chamado partido nazista ele não é nazista eu acho que a gente precisa começar a entender o conteúdo o que está por trás as estruturas as raízes o que o nazismo de fato representa o nazifascismo caso vocês queiram chamar de fascismo apenas o que acontece no Brasil eu não acho que é fascismo quando a gente vê o governo Bolsonaro desinvestindo em proteção ambiental a riscos ambientais passando apoiado o Salles ainda falou que não passou apoiado e tinha gente no PT esses tempos falando que o Salles é dialogável o Salles por outro lado decidiu continuar sendo o Salles e falar que passou pouco apoiada mas a gente sabe que do pouco que passou apoiada no governo Bolsonaro isso em si já pode ter agravado não sei nem se tem como a gente vir a saber cientificamente mas isso em si já pode ter agravado e levado a um evento tão extremo de chuva em São Paulo e o problema é que a gente não tem real noção muito precisa do quanto esses eventos podem vir a se potencializar do quanto a emissão de gases de efeito estufa e todos os outros tipos de poluição destruição ambiental a gente não tem real consciência de sistemas tão complexos de funcionamento para a gente lidar com essas catástrofes e ainda assim o governo Bolsonaro pegou o princípio da precaução ou qualquer coisa assim e decidiu simplesmente jogar na lata do lixo ele pegou de volta da lata do lixo onde já estava e na verdade acho que ele jogou no cliturador e aí caiu no lixo porque se não é nazista um cara no mundo em que a gente cientificamente tem condições de sobra de saber que as pessoas negras indígenas vão ser mais afetadas por isso que o garimpo está afetando negros e indígenas se a gente já vive nessa sociedade em que a gente tem condições teóricas técnicas e a gente vê grandes políticos não no nível da presidência da república e dos aliados dele se a gente vê que essa galera não liga isso não deve ser ignorância porque tem muitos interesses por trás deles que estão ligados diretamente ou indiretamente com nazistas seja na forma mas principalmente no conteúdo em políticas públicas nazistas e é impressionante porque o Bolsonaro nem precisou nem conseguiu fechar o regime numa ditadura descarada nazifascista os moldes clássicos do nazifascismo não conseguiu nem deixar crescer o bigode dele pra isso sei lá ele não conseguiu também principalmente implantar a ditadura focando no conteúdo e não na forma ele não conseguiu implantar e ainda assim ele cometeu o genocídio da pandemia ele cometeu o genocídio na pandemia porque tem os povos Yanomamis os Yanomamis que foram notícia recentemente desse extermínio evidente que eles sofrem sistematicamente há tantos séculos mas que voltou a aumentar de forma muito significativa no governo Bolsonaro apesar do tanto de informação que a gente tem mas pra que adianta a gente ter informação sobre o quanto isso é absurdo se eles tem milícias digitais se eles tem trolls pessoas contratadas pra ficarem falando qualquer tipo de terraplanismo na internet pra desinformar o debate público se eles tem a grande mídia pra mesmo quando toca nesses assuntos o aquecimento global dá alternativas completamente alucinadas fora da realidade que não vão funcionar que são um pesadelo mesmo que há um pesadelo menos pior eu não quero nenhum pesadelo a gente precisa construir uma utopia se possível então assim pra galera que não consegue nem distribuir água pro bom burguês que não consegue nem distribuir água nem distribuir leitos do seu hotel de luxo não consegue nem distribuir nada pra população pra essa galera é muito conveniente esse silêncio todo em torno desses temas que dura tantos séculos e que tem que parar de durar pra essa galera tão útil que não se fale esse tipo de coisa enquanto na prática a gente sabe do nazismo de tabela ou eles são muito desinformados tadinhos eles são desinformados coletivamente porque os vínculos sociais deles são de analfabetos políticos completos ah você jura? tá bom então porque a pessoa é um poderoso mas é um analfabeto político completo tudo bem dá pra perdoar ela se aliar com nazistas tipo óbvio porque assim vamos também perdoar os nazistas que se aliaram com os nazistas na Alemanha lá em 1933 e 1945 ou 1920 quando surgiu o partido enfim sei lá 20 povos vamos perdoar também não sei o que vamos usar o perdão cristão pra tudo afinal o perdão cristão é sempre muito conveniente pra perdoar todo tipo de atrocidade dos poderosos cristianismo como a religião mais massacrante da história provavelmente não estou falando que todos os cristãos todas as religiões cristãs mas é óbvio que a enorme maioria principalmente as grandes são tenebrosas elas pavimentam a vida das pessoas pro inferno dos seguidores delas essa é a real se o inferno existia essa galera que segue essas religiões aí cometendo todo tipo de atrocidade será que vai pro céu será que é ignorante e sem poder demais pra não ir pro inferno sei lá então você vai saber acho que o inferno do céu também nem existe acho que na verdade isso tudo é uma alucinação coletiva que serve de forma muito conveniente pra dominação política poder econômica militar também mesmo hoje em dia eu acho e é isso eu acho que a gente não precisa não pode ficar exigindo muito dos poderosos a gente que precisa se organizar politicamente pra construir a revolução ou quando a revolução chegar o que é mais provável pela história da humanidade quando a revolução estourar em algum lugar as pessoas tem que estar preparadas tem que estar preparadas pra não deixar a revolução sair e cair nas mãos da reação como geralmente acontece tendo todo tipo de de absurdo então a gente precisa se informar é inaceitável e a gente tem que denunciar absolutamente todo dia e cada vez mais que a gente tem informações de sobra e que sempre foi inaceitável um tarcísio da vida se aliar com Bolsonaro negar aquecimento global passar pano pro aumento do garimpo dessas milícias e crime organizado rural assassinando violando inúmeras maneiras indígenas eu acho que a gente precisa começar a qualificar um pouquinho o debate público pra parar de ficar nessa alucinação de fingir que vamos dar a voz aqui agora pro Lula que também aperta a mão do Tarcísio no encontro desses não bastava simplesmente chegar no encontro e ao invés de cumprimentar só mandar ele pra aquele lugar e dar o dinheiro e implantar uma política pública decretar alguma coisa pra ajudar de fato a situação mais do que já ajudou se apropriar algum hotel beleza tira o hotel dos donos por alguns dias que absurdo esses hotéis de luxo não o Lula também não faz isso Tarcísio muito menos então assim esse é o debate público que o capitalismo oferece pra gente a gente nunca vai conseguir de fato reduzir as emissões de gases de efeito estufa o quanto a gente precisa o racismo ambiental vai continuar se agravando vão continuar nas próximas décadas surgindo todo tipo de desastre ambiental pelo mundo que vai gerar novas ondas de imigrantes que vai também retroalimentar os grupos nazistas que nunca deixaram de existir porque o nazismo falar que o nazismo acabou na segunda guerra mundial é uma alucinação também porque na verdade muitos nazistas foram incorporados não só nos Estados Unidos que é óbvio mas até na União Soviética é claro que não estou comparando não estou dizendo que a União Soviética passou a ser nazista mas os Estados Unidos sempre tiveram muito em comum com o nazismo eles pegaram algumas cabeças da União Soviética pra algumas funções determinadas e a operação paperclip dos Estados Unidos pegou o nazista pra todo tipo de coisa a própria Alemanha depois quando foi deslasificada entre aspas muitas aspas quando a Alemanha estava dividida em quatro depois da Segunda Guerra Mundial a Alemanha e a organização do tratado do Atlântico Norte o OTAN a criminosa a multicriminosa OTAN esse órgão geopolítico do imperialismo dos Estados Unidos da Inglaterra etc esses órgãos aí tiveram muitos nazistas de alta patente vamos dizer assim muitos nazistas importantes que foram trabalhar que afinal de contas vamos só fingir vamos desnazificar mais ou menos vamos falar não sei o que a gente deixa um partido meio nazista tipo Alternative for Deutschland ou Alternativa pra Alemanha für Deutschland sei lá a gente deixa esse partido aí com a neta do nazista que reivindica o nazismo do ministro do Hitler a gente deixa essa galera aí ameaçando imigrante de bater em imigrante e fazendo isso de fato nas fronteiras imigrantes de uma raça inferior a gente deixa essa galera aí finge que o nazismo acabou não se fala mais nisso e tanto que hoje em dia acho que se não me engano 60% dos jovens de 16 a 25 anos sei lá um número gigantesco de jovens na Alemanha não lembro agora mas enfim mais de 40% acho de jovens na Alemanha não sabem qual foi o período do nazismo na Alemanha então tipo é uma coisa bem curiosa a gente achar que o nazismo acabou no mundo em que o nazismo se fortalece na Ucrânia no Brasil em Israel na própria Israel porque a gente sabe que quando o governo Bolsonaro enaltecia Israel ele estava enaltecendo o estado genocida de Israel e com todos os crimes diários que ele comete desde que ele foi criado não estou falando obviamente contra a população judaica e contra judeus de esquerda não estou falando isso mas é evidente que Israel tem diversos tipos de políticas públicas em comum com o nazifascismo não todas estou falando que Israel é nazista mas também cambia bastante antes da Ucrânia agora ainda mais com a Rússia invadindo e nazistas tendo mais poder ainda agora que eles são militares e tem que agir e ganhar alguma moral com isso antes da Ucrânia Israel já estava bem avançado no nazismo o Brasil estava no meio dessa corrida também com muita força tanto que agora hoje em dia a gente vê com cada vez mais clareza e evidências o tamanho dessa força a gente vê que na verdade existe uma corrida global de crescimento do nazismo nos países capitalistas a gente vê essa informação essa desinformação essa desinformação esse obscurantismo esse jogar para baixo do tapete uma questão como racismo ambiental aliás eu falei isso de racismo ambiental mas nem sei especificamente no caso da Baixada Cientista a população lá que mais se prejudicou foi negra por exemplo isso não muda que no Brasil na média a maioria das vítimas disso a maioria da população é negra as pessoas com menores salários piores qualidades de vida ainda mais mulheres negras com piores trabalhos pelos que eu sou de trabalho e alguns outros grupos oprimidos explorados não só explorados a gente sabe que no fim todas essas pessoas são vítimas inclusive as pessoas que apoiaram gente como Tarcísio Tarcísio que agora está vendo que aquecimento global é sério ele está falando até olha aquecimento global é mal a gente tem que combater vamos combater o aquecimento global aí fica repetindo aí que vai combater o aquecimento global aí as máquinas de propaganda deles mesmo ah não é uma milícia digital nazista a máquina dele beleza outra máquina de desinformação dele que fica mantendo o debate público terraplanista porque a gente tem que fingir que a maioria dos partidos políticos do Brasil não são terraplanistas na política a gente tem que fingir que o debate público está tudo bem você chamar o Tarcísio para debater política e para governar São Paulo está tudo bem chamar o Carioca que tipo para trazer a milícia para São Paulo todo mundo sabe todo mundo que investiga cinco minutos sérios no Google sabe de muita coisa mas assim a gente tem que ficar aí fingindo que a grande mídia faz um ótimo trabalho de debate público a gente tem que fingir que esses políticos que esses poderosos que devem não acreditar no inferno a gente tem que fingir que essa galera não é não apoia o nazismo que eles não teriam condições de saber e talvez nem tenham vai saber o nível de absurdo da convivência dessa galera mas assim eu realmente acho bem difícil assim a gente ver que tantos poderosos ainda mais com tantas ligações internacionais de gente como o nazista Steve Bannon amiguinho do nazista Olavo de Carvalho amiguinhos do nazista Alexander Dugin da Rússia um dos grandes comemoradores da guerra na Ucrânia de invasão na Ucrânia da Ucrânia anexação etc a gente a gente sabe que essa galera tem muito vínculo com o nazismo a gente sabe que Olavo de Carvalho era um grande entusiasta do nazismo mas foi só nos primeiros anos do governo Hitler depois desgringolou depois desgringolou a ditadura militar era boa e depois desgringolou tanto que acabou não tinha que ter acabado e também nem acabou achar que a ditadura acabou a impunidade continua tanto que os militares voltaram cometeram vários genocídios não só na pandemia a gente precisa lembrar de muita coisa que aconteceu eles cometeram um tipo de atrocidade e continuam comemorando o golpe de 64 e fazendo grandes contribuições para o debate público nesse sentido como se o inferno tivesse comprovado que não existe eles adoram isso e ainda fazem isso em nome de Deus porque talvez se o inferno existir vai ser ainda pior para eles quer dizer se existir em Deus também às vezes só existe o inferno se existe o inferno a gente sabe quem mais vai se dar mal porém não é porque pode existir eles podem se dar mal que eles não têm que se dar mal agora em vida eu acho que assim falar de ideias como vamos expropriar uma rede de mercado vamos expropriar essa cadeia produtiva de vacinas para construir várias indústrias dessa mandar para o mundo todo para todo o país fazer vacina contra a covid-19 rápido vamos fazer isso aquilo tipo essas ideias são muito moderadas não fariam nenhum sofrimento real nenhuma punição real para essas pessoas não que eu acho que vamos punir se existir o inferno já vão ser punidas mas eu acho que a punição deveria ser tipo quem dá o direito dessas pessoas serem super ricas no mundo de miséria e não se mobilizarem minimamente e manterem o debate público completamente terraplanista junto de todos os outros grandes poderosos que mantêm o debate público terraplanista aí de vez em quando eles pegam alguma coisa assim tudo bem Marcos falou muitas verdades inconvenientes vamos ter que pegar algumas para fingir que também a gente não é tão terraplanista assim porque tem que enganar uma parcela diferente da população aí a gente topa elas de nazismo faz umas propagandas faz elas dançarem a dancinha do 17 e aí está tudo bem essa galera quando vê está defecando no meio do Palácio do Planalto do Congresso está defecando nos atos e até literalmente não que não deveria defecar nossa nossa meu Deus nenhuma situação poderia defecar pelo amor não é isso não mas assim defecar a troco de que se entra no lugar desse tem todo esse trabalho ah tá desculpa não foi trabalho trabalho teria sido a esquerda se tivesse feito uma coisa assim porque a direita as autoridades deixaram elas entrarem lá para fazer o estrago como se assim como nos Estados Unidos no Capitólio a galera fala invadiram o Capitólio que absurdo não os masistas do Trump não invadiram o Capitólio eles foram deixados de entrar se fosse um protesto do Black Lives Matter ou qualquer outra coisa tipo o policia está atirando em criança de 10 anos passando na rua do lado da manifestação criança negra né se fosse eita alguma coisa assim é mas não enfim né a gente sabe como as coisas acontecem nesse mundo e os nazistas e a polícia tipo não é como se ai meu Deus são grupos que se odeiam tipo não é exatamente isso o texto do história sabe muito bem que não é por aí não é inclusive veja bem muito pelo contrário né ainda mais dependendo da época da história né então acho que é engraçado a gente precisa fingir que o debate público rebaixado nesse nível tá tudo bem e é isso né gente aí o Perciso vai faz uma declaração bonitinha pega bem quem sabe ele se elege de novo depois quem sabe ele ganha um outro cargo importante aí pra continuar vivendo muito bem obrigado né enquanto a maioria da população aí fica sem nem ao menos saber do investimento ridículo que ele estava fazendo né pra prevenção de acidentes do tanto de coisa que ele poderia ter feito pra prevenir isso e pra atuar agora na hora correta né vamos ver se ele vai expropriar uma cadeia de hotéis ou mesmo criar porque é muita gente né criar um abrigo digno pras pessoas né ao invés de só mandar a polícia atacar as pessoas pra fora da área de risco e sei lá botar pra dormir na rua ou botar pra dormir num numa num campo de concentração tipo aqueles lá do dos estados unidos né que tinha até crianças lá latinas separadas dos pais dormindo em jaulas né adultos também centenas de milhares de pessoas aí nas fronteiras aí com o méxico nesses lugares aí né essas pessoas interditadas esses povos racializados essas crianças esses pobres esses migrantes esses tudo isso basicamente que é alvo de nazista ai meu deus que fascista né porque nazista é um tipo de fascista as pessoas às vezes acham que só a Alemanha perseguiu o judeu como se a Itália fascista não tivesse perseguido o judeu como se não tivesse essa teoria da conspiração também desse tipo do bolchevismo judaico qualquer alucinação reacionária do tipo contra um povo né é que no Brasil não vamos fingir que povos indígenas povos negros não estão sendo massacrados cada vez mais mesmo sem terem implantado uma ditadura do tipo vamos fingir vamos fingir que esse acidente foi um desastre natural porque nesse caso ainda tiveram a sorte de ter sido a maior chuva da história não sei das quantas porque se não fosse a maior chuva da história não sei das quantas eles iam falar que foi um desastre natural acontece mas agora eles podem falar que aconteceu justamente porque foi um desastre imprevisível gigante muito grande foi chover mais que na Amazônia Amazônia que eles também destroem que provavelmente deve ter influenciado e ter sido tão grave isso que aconteceu agora né é isso né gente é isso acho que eu já falei demais pra variar me falar de trocentos temas mas eu acabei me enrolando e eu acho que na verdade pra encerrar né uma outra notícia dessa semana que eu vi pelo menos nem lembro de quando é exatamente foi sobre a FUNAI né a FUNAI que gastou mais de 5 milhões com salário extra para militares né eles estavam em cargos de milícia e crime organizado rural não desculpa 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 gente que absurdo que eu confundi aqui acho que foi o que eu falho eles estavam em cargos de confiança esses militares lá que gastou 5 milhões a FUNAI não teve dinheiro na pandemia nem pra combater malária de indígenas que um dos remédios contra malária é cloroquina que o governo investiu tanto pra usar contra covid e também produzir superfaturada com o exército parte do genocídio um dos aspectos evidentes do genocídio evidente do governo evidentemente nazista né que não conseguiu dar o golpe que tanto anunciava que queria mas fique tranquilo que se você acha que não anunciava tudo bem você deve viver num paraíso mesmo você deve viver nas nuvens então acho que tá tudo bem se você não fez uma pesquisa séria e não encontrou nenhum problema com isso pra você talvez esteja tudo bem vai saber se existe inferno vai saber se a revolução chega vai saber e e é isso tipo militares todo mundo sabe que tem um histórico muito bom com povos indígenas no Brasil todo mundo sabe e as pessoas são injustas as pessoas às vezes falam ai não porque o problema dos militares foi na ditadura se a ditadura exageraram claro né criar campo de concentração pra indígenas no meio da ditadura tipo você passar com um avião jogando veneno em cima de aldeias indígenas pra depois chegar lá atirando em todo mundo e assassinando pra expansão do agronegócio pra expansão de estrada desse processo todo né de genocídio continuado que se agravou de novo na ditadura empresarial militar entre 64 e 85 ou 88 ou que ainda não acabou sei lá mas porque não teve nem punição pros caras a tortura se generalizou ainda mais depois desse período que eles fortaleceram tanto ela saiu de controle ainda mais então é isso né a gente tem aí o genocídio continuado eterno por enquanto enquanto o catarismo existe pelo menos dos povos indígenas povos originários de todo mundo né não só no Brasil povos deslocados de suas terras povos negros no caso do Brasil a gente tem todo esse tipo de atrocidade mas tá tudo bem porque os militares eles são super amigos dos indígenas né desde muito antes deles treinarem indígenas pra serem soldados que carregavam outros indígenas no pau de arara né pra intimidar outros indígenas a se juntarem né uma prática super bonitinha né eles aprenderam com quem com jesuítas ah não jesuítas eram um policial bom né eles não eram um policial mal jesuítas eram um cara tipo ah você não quer ser brutalmente exterminado então vem cá entra pra nossa comunidade aqui obedece as nossas regras aprende nossa língua é e é isso né então vamos fingir que tá tudo bem ser o policial bom né ainda mais hoje em dia que a gente sabe do que deu isso tudo né a gente sabe as tendências que estavam dadas mais ou menos né mas não sei até que ponto hoje em dia a gente sabe o que é imperdoável né naquela época será que era imperdoável você escravizar a igreja os poderosos falarem ai negros não tem alma então tudo bem escravizar essas pessoas fazer elas atravessarem o Atlântico e ser como das portubarões de vez em quando né tipo acho que tá tudo bem assim acontecer uma coisa dessas essa galera ficar morrendo nos navios de todo tipo de coisa além de escorbuto ser torturada brutalmente e aí depois a igreja finge que se arrepende e continua com o grande império dela e tudo fica bom tudo fica bem eles ainda posam de bons moços quando eles fazem alguma doaçãozinha aí de vez em quando sem nem ao menos liberar absolutamente todos os arquivos que eles têm pra humanidade saber o tanto de crimes e de informações importantes que eles têm que eles monopolizam e fingem que tá tudo bem mas é isso né eu acho que os indígenas os povos indígenas estão sendo muito massacrados e o governo Bolsonaro ele de fato lidou com a questão indígena muito bem dentro da proposta dele né a gente vê esses 5 milhões que poderiam ter sido usados tipo pra não permitir o genocídio e a nomame que a gente tá vendo com muita muito mais clareza agora do que já tava vendo antes né e a gente finge que esses 5 milhões aí pra militares foram cargos técnicos né deve ter sido aquilo do notório saber como dizem o notório saber na reforma do ensino médio do novo ensino médio que foi aprovado o governo Temer e agora tá dando ainda mais catástrofe do que como a gente sabia que aconteceria né a gente sabe que aí essa galera usa qualquer justificativa pra dar aula de qualquer coisa né e vale tudo vale tudo vale dar aula de fazer brigadeiro pra pessoa virar empreendedora vale cartilha do escola sem partido não a gente acha uma organização dessas aí meio fascista ou muito fascista a gente coloca cartilha de como não ser pobre de tipo a culpa é sua se você é pobre pense positivo ou sei lá como diria o Temer não pense em crise trabalhe trabalhe como vendendo brigadeiro aprendendo a fazer brigadeiro na escola e se for um professor sei lá de filosofia fazendo brigadeiro será que vai sair bom será que esse brigadeiro não vai trazer muitas reflexões além e tipo e quando você vê a criança não aprender a fazer brigadeiro nem isso sei lá né porque tipo vai saber a qualidade de ensino dessas escolas aí dessa galera aí de direita eu acho que galera de direita que adora ensino militar tudo nossa gente que horrível né mas é isso a FUNAI ela gastou 5 milhões com pessoas competentíssimas com notório saber militares que acumularam salários deles e mais o salário de genocídio indígena digo de isso aí que eles fizeram na FUNAI né que é um órgão indígena pra indígenas em tese né pra ajudar bom é isso né gente a FUNAI tá aí mostrando que ela foi muito bem aparelhada no governo Bolsonaro pra cometer genocídio pra cometer nazismo como de costume na história do Brasil mas agora com um outro nível um outro patamar cheio mais perto ainda e é isso né gente é isso tá tudo muito bem a gente finge que o debate público tá aceitável e e aí a gente finge que o debate público tá aceitável e quando isso daqui a pouco vai ver na TV tem a Damares ou sei lá alguém assim falando que ah é porque tem criança indígena vomitando larva então vamos mandar exorcistas lá missionários pra lá qualquer coisa mata a criança também tipo ou sequestra pra alguma ONG aí e torna ela cristã ou a força e finge que foi consensual ou sei lá tipo porque esse relato né de criança vomitando larva é relato de médica né de uma das médicas que já tá falando faz tempo aí que já sabe que tava perigoso pra médicos denunciarem no governo Bolsonaro muitas vezes né o que tava acontecendo e a médica inclusive chama Gabriela Mafra né do DSEI Anomami DSEI Anomami ela falando né esse episódio né de crianças mutando larva e assim do jeito que o nível do debate público tá né nessa situação humanitária a gente já viu né que mesmo quando começou a estourar essa polêmica aí vamos dizer assim essa polêmica esse genocídio né as máquinas de fake news de desinformação de obscurantismo de mentiras do Bolsonaro dos aliados dele e mesmo dos aliados que enfim se podem concorrer assim como o nazista tinha alas diferentes né o integralismo também tinha alas diferentes a galera concorreria enfim se né pra ver quem quem ia tá no topo do genocídio né quem ia tá no topo do poder e não ia ser traído pelos seus né tinha essa grande paranoia coletiva aí pelo poder essa galera aí é esses grandes cidadãos de bem da guardiões da moral e dos bons costumes das boas tradições né de genocídio que eles de fato conseguem cumprir né tipo enfim tá tudo dentro da proposta do Bolsonaro ele fez tudo que que a gente esperava e ainda fez mais mesmo sem ter dado golpe calma assim ai até me perdi aqui mas ah mas é isso né tipo daqui a pouco a gente vai ver no debate público sendo normalizado a Damares como a gente já viu fake news com relação aos Yanomami que até grandes poderosos né políticos influentes etc jornalistas nesse mundo que no Brasil não precisa mais de diploma para ser jornalista né então aí uma jovem clã uma qualquer emissora aí qualquer criatura para fingir que é jornalista né e falar todo tipo de absurdo político sem o mínimo de comprometimento com o jornalismo né do ponto de vista científico do ponto de vista ético do ponto de vista então daqui a pouco a gente vai ver um debate público aí o grande debate vai ser sei lá o Lula falando não veja bem Yanomami são seres humanos e do outro lado Adamares falando o Aldo Rebelo ou sei lá quem falando tipo ah não mas veja bem essas crianças indígenas estão vomitando larvas elas evidentemente precisam de um exorcismo e a gente vai mandar mais cristãos lá e pra isso putz vai ter que mandar mais militares também porque eles ajudam nesse processo sabe como é né enfim eu falei do Aldo Rebelo do caso porque ele adora falar esses comentários sobre como eu posso dizer indígenas também tem o direito a ter o garimpo ele adora esse tipo de tema ele adora esse tipo de coisa de veja bem a gente precisa pra desenvolver o Brasil continuar com essa grande tradição colonial de exportar matérias-primas veja bem olha quanto ouro olha quantas riquezas naturais olha quanto nióbio sei lá se ele fala isso olha quanto quantos minérios tem em terras indígenas né e acho que o debate público vai ser bem diversificado vai ter Aldo Rebelo vai ter Adamares vai ter do outro lado sei lá Alexandre Frota que deu uma guinada menos pra extrema direita vai ter o MBL que agora que continua fingindo que tem qualquer moral vai ter Lula falando tipo com Alckmin de vice falando qualquer obviedade todo mundo da esquerda vai ficar todo mundo não a maior parte da esquerda hoje em dia isso vai mudar felizmente se tudo der certo mas Lula falando pro alívio da esquerda não veja bem poxa indígenas são gente ou falando alguma obviedade do tipo né pra poder fazer uma política pública minimamente ok e possível dentro das possíveis pra mesmo no capitalismo pra ajudar essas populações enfim né tipo eu acho que é isso né a gente tá num nível de debate público tão obscurantista né que a gente tem que ficar fingindo que os poderosos tem qualquer pingo de razão né tipo ah veja bem eles fizeram uma frase que fez um sentido sintático a forma da frase fez muito sentido ah eles falaram uma estatística que tava correta e tal né muito conveniente pra a população analfabeta científica sem saber argumentar nada né e aí eles falam qualquer groselha aí botam as máquinas de mentira dele botam a grande mídia também que ajuda aí tem editorial sei lá do Estadão a cada um dia falando um terraplanismo aí contra o Lula de novo né agora não que precisasse falar terraplanismo contra o Lula tem críticas de esquerda maravilhosas que a gente sempre faz ao Lula né que são necessárias mas a gente sabe muito bem que tipo de crítica eles fazem tipo ai veja bem o Lula não tem uma suástica tatuada ele não é dos nossos é o que esse é o nível de debate que eu cheguei daqui a pouco não sei vamos ver mas é isso gente eu citei aqui alguns tipos de nazistas de tabela né não tô falando que individualmente as pessoas muitas delas podem ter sido vítimas dessa tragédia natural ou podem vir a ser inclusive né ainda mais no Brasil com essa questão de moradia tenebrosa que temos temerosa eu acho que muitos apoiadores do Bolsonaro né muito da base desse movimento nazista né eles às vezes nem sabem nem tem real consciência disso né e também são vítimas dessa catástrofe capitalista toda que é agravada pelos algozes que eles defendem né perto de outros então é isso né gente eu acho que a gente precisa começar a elevar um pouquinho mais o nível do debate já ficou muito grande essa live mas é isso gente espero que a gente consiga arrecadar recursos né enquanto sociedade civil pra essa catástrofe porque essa catástrofe das chuvas no litoral norte daqui de São Paulo que eu falei na live né e outras catástrofes porque se depender do poder público das autoridades das instituições burguesas a gente tá completamente perdido e a gente tá aqui também arrecadando ajudando né contribuindo pra divulgar a arrecadação da campanha de solidariedade né ao litoral norte de São Paulo com esses eventos e aqui embaixo na tela tá escrito aí né que eu vou ler pra quem não puder ler SOS Litoral Norte é um pix né imagino do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos de São Paulo né a contribuição que eles estão aí dando que a gente tá aqui no canal ajudando a divulgar mas tem muitas outras campanhas de arrecadação pra qual vocês podem contribuir tem até da CPTM do metrô né tem aqui uma outra SOS Litoral Norte que é do dá pra mandar pelo e-mail né pcblnsp arroba gmail ponto com do PCB do Litoral Norte né e é isso gente quem puder contribuir vamos contribuir com as doações e também vamos contribuir levando o debate público né questionando tudo isso que precisa ser questionado e a gente vai seguindo aí na luta por uma mudança mais estrutural né pra que as pessoas tenham moradia digna e não precisem ficar contando com doações de última hora já que os governos o Tarcísio vai lá e não faz nada ou faz muito pouco ou faz coisa errada e aí o Lula vai lá e faz meia dúzia de obviedade se eu poderia fazer muito mais a gente pode mais do que isso né e a gente merece mais do que isso e aqui um outro pix pra doar pra essa tragédia pix sintect s-i-n-t-e-c-t né e o pix é 3508236 arroba vaquinha k-v-a-k-i-n-h-a .com.br né esse é o pix aqui que a gente tá divulgando mas tem muitos outros pesquisem quem puder ajudar contribui de alguma forma e é isso gente muito obrigado e vamos lutar pra que a gente viva num mundo decente além disso eu gostaria de pedir pra vocês contribuírem também com o canal mesa de debate se vocês puderem também pra gente conseguir melhorar enquanto mídia crescer né ter mais alcance e tentar ajudar de fato o debate público o nosso pix é 38 500 70 28 00 é um CPF e é isso gente muito obrigado se inscrevam aí quem puder e até a próxima mais